bom dia pessoal pessoal acordar de manhã cedinho assim pessoal um sol gostoso o céu bonito os pássaros cantando olha que lindo que tá os peixes não é muito bom gente não tem dinheiro que pague isso não gente tá ouvindo aí pessoal sabia cantando coisa mais linda aí aí pessoal fico aqui observando os peixes tratando deles escutando os pássaros cantando é o meu momento de paz pessoal e aí olha como é gostoso e é essa é a parte boa da vida pessoal as vezes pessoal a gente reclama de muita coisa mas é só parar observar o que tá ao nosso redor para gente ver o quanto a gente é abençoado pessoal às vezes a gente recebe as bênçãos até sem perceber e acaba reclamando por não ter elas mas você já está recebendo as bênçãos olha só tem coisa melhor do que isso pessoal estou aqui tomando meu café da manhã tratando os meus peixes ouvindo sabia cantar como posso reclamar pessoal não tenho direito de reclamar não eu acho que não vi que ali ó mas eu tento aí é eterno Olha só, gente Agora chegou uma cigarra escandalosa aqui, olha E todo dia é assim, pessoal Vocês vão ouvir barulho de carro Cachorro latino Cigarra Olha Olha E aí, pessoal? Quem quer ter uma vida assim, deixa nos comentários aí. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.